Pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar a continuação do capítulo 14, que fala sobre a ditadura que ocorreu de 1964 até 1985. Hoje nós vamos fazer a continuação, nós vimos na aula passada o início, a partir do golpe, a censura, as manifestações culturais, nós vimos aí a implementação dos atos institucionais, tá bom? E nós vamos ver agora a segunda parte que vai falar desse rápido processo, desse período de expansão da indústria brasileira, de criação, geração de empregos e obras aqui no nosso país, tido como o chamado milagre econômico, né? O milagre econômico que aconteceu aí no final dos anos 60, início dos 70, né? Capitou empréstimos no exterior, tá? Isso fez com que esses altos empréstimos permitiu a expansão da indústria brasileira e obras estatais, perdão, aqui nesse momento, né? E para justamente aumentar o emprego, grandes obras foram feitas aí dentro das telecomunicações, né? E também da questão da energia e também de obras nas rodovias, tá? Então quer dizer que foi um momento aí de construção de serviços do governo ditatorial nesse momento, ok? Grandes obras aí que empregou mão de obra de fato, mas que só foi possível devido aos altos empréstimos aqui. Como, por exemplo, você tem a construção da hidrelétrica de Taipu, que até então era a maior hidrelétrica do mundo, tá? Lá na divisa, lá no sul do Brasil com o Paraguai, tá? A rodovia transamazônica, que ligava justamente o litoral do Nordeste até o Amazonas, exportando a floresta amazônica, que foi conhecida também como a rodovia da morte, que passou por muito tempo essa rodovia, ela foi construída e não foi finalizada, né? Não foi finalizada no período ditatorial, mas que foi uma das maiores rodovias, aliás, a maior rodovia criada no momento. A ideia era justamente exportar a floresta amazônica, tá? E chegando até o litoral brasileiro. E a ponte Rio-Niterói foram exemplos aí, tá? Dessas grandes obras, chamadas obras paraônicas, muitas vezes superfaturadas, né? Obras que valeriam apenas alguns milhões, acabou tendo um custo de bilhões aí para o governo brasileiro, nesse período aí da ditadura militar, ok? Foram obras que acabaram impulsionando, de certa maneira, a economia brasileira, gerando emprego, tá? A indústria acabou sendo valorizada nesse momento, tá? E você tem justamente, desculpa, você tem um furor nesse momento aqui, um entusiasmo do governo, né? Você tá vendo o Brasil sendo alavancado, emprego sendo gerado, e pra, digamos assim, complementar esse período aqui, na década de 70, em 1970, o Brasil acaba ganhando a Copa, né? A Copa do Mundo, né? O tricampeonato brasileiro, o tricampeonato da Copa do Mundo do Brasil, acabou por contribuir para que essa euforia fosse maior, né? O governo aproveitou todo esse grande clima aqui, nesse momento, e acabou criando eslogans, mensagens, tá? Para a sociedade, enaltecendo o governo militar e mensagens para as oposições, né? Como, por exemplo, Brasil, ame ou deixe, né? Era justamente uma grande, uma clara mensagem para aqueles opositores que estavam insatisfeitos, né? Eles aproveitaram esse momento aí para fazer, para justamente cutucar a oposição, tá? Só que esse momento aí de euforia, né? De esse clima bom no Brasil, ele dura pouco, tá? Já no final da década de 70, você já tem justamente a crise, porque, como eu disse para vocês, esse tal milagre econômico aqui só foi possível graças aos empréstimos, devido aos empréstimos, né? Eslogans, como vocês estão vendo aí, ó, este é um país que vai para frente e assim por diante, né? Fez com que a sociedade se sentisse, digamos assim, bom para a sociedade, né? É entretida com esse momento, mas chega ao fim. E aí, galera, chega a crise lá na década de 70, né? Ainda na década de 70, a partir da crise internacional do petróleo, ok? Então, houve um aumento do preço do petróleo, tá? E aí, o que acontece? O Brasil era um grande importador do petróleo naquele momento. E aí, o que acontece, pessoal? De certa maneira, há o aumento da inflação, o juros das dívidas aumentam também, tá? E, de certa maneira, alguns setores da sociedade começam a, justamente, ficarem insatisfeitos com esse período, tá? E o governo Geisel tenta conter essa crise econômica, né? Esse avanço aí também das críticas, das greves alteradas, mesmo com a proibição de greve, que nessa época a greve era um crime, tá? A população foi às ruas mais uma vez, tá? E, por conta dessa pressão, por conta dessa crise que se tem nesse momento, tá? Houve uma lenta e gradual abertura política, aqui, a partir do governo Geisel, já a partir da década de 70, 79. A oposição ganha força por conta dessa crise, né? Eles aproveitaram o momento que o Brasil já não estava mais progredindo, como no início da década de 70, tá? E, por pressão popular mesmo, tá? Ele acaba revogando o ato institucional número 5, ou seja, ele acaba revogando aquele decreto que tirava a liberdade de expressão, né? Que tirava o direito de aberto corpos dos opositores, tá? Aqui você já tem uma mudança, né? O AI-5, ele acaba sendo revogado. Por outro lado, tá? O Geisel acaba fechando o Congresso Nacional, tá? Quando se fecha o Congresso Nacional, retira-se os direitos dos parlamentares e ele acaba implementando leis sem passar por aprovação, tá? E uma das mudanças que ele fez aí, mesmo com a revogação do AI-5, né? Foi esse fechamento do Congresso Nacional, ele acaba aumentando o mandato de presidente para seis anos. Antes era cinco, agora para seis. ou seja, ele vai ficar um pouquinho mais aí no governo, tá? Então, essa dificuldade, esse desemprego, né? E o Brasil, ele chega na década de 80 em grande recessão, né? Em grande crise nesse momento, tá? Após o governo de Geisel, você tem uma grande crise, é chamada, inclusive, na década de 80, é chamada década perdida aqui, né? Porque não se tem investimento em nada, não se tem geração de riqueza em nada, somente prejuízos e dívidas aqui nesse momento, tá? Então, inúmeras pessoas começaram a protestar quando o governo, movimentos foram surgindo nesse momento aqui, tá? E, de certa maneira, você já vê aqui alguns sintomas do enfraquecimento do governo militar, tá? Após o governo de Geisel, entra justamente o último presidente militar, o João Batista Figueiredo, que governou de 79 até 85, tá? E o que foi que aconteceu durante o governo do último presidente aqui nesse momento, tá? Os movimentos operários continuavam, né? Muita oposição e ele chega no governo, ele pega o Brasil numa situação muito crítica para os militares, né? O governo já não estava mais se sustentando. Então, por conta de pressão da oposição, pressão internacional também, ele acaba aumentando, aumentando justamente esse processo de redemocratização, né? Essa abertura política, aquela perseguição que se tinha lá no início, nos primeiros presidentes, começa a ficar mais branda aqui durante o seu governo, tá? Então, o que foi que aconteceu? Além da revogação do AI-5, tá? Pelo Geisel, ele acaba justamente abrindo a política. Ele cria em 79, já no seu primeiro ano de mandato, a chamada Lei da Anistia. E o que isso quer dizer, a Lei da Anistia? Perdão. Ou seja, a Lei de Perdão Política. Isso quer dizer o quê? Que muitos presos políticos começaram a ser soltos. Aqueles que estavam presos por criticar o governo começaram a ser libertados, tá? O que aconteceu também. Por um lado, isso foi bom, né? Porque você já tem o restabelecimento da livre, digamos assim, escolha, da liberdade de expressão e assim por diante. Por outro lado, essa Lei da Anistia, ela foi muito criticada. Por quê? Ao mesmo tempo que libertava os presos políticos, os opositores, essa Lei da Anistia perdoava também militares que estavam envolvidos em torturas, em mortes, né? Acaba livrando a cara dos generais aí que estavam envolvidos nessas mortes que aconteceram, nessa violência que aconteceu nesse período, tá? Por um lado, foi bom. Por outro lado, deixou os militares da ditadura impunes, né? Eles não pagaram pelo que eles fizeram aí com as famílias, com as pessoas, por causa dessa Lei da Anistia, ok? E aí, mesmo com essa abertura, mesmo com essa Lei da Anistia, os militares de linhadura, como eu falei pra vocês, continuaram com as pressões clandestinas, né? Com as repressões clandestinas, desculpa. Eles começaram a mandar, justamente, cartas-bombas, olha só, cartas-bombas para órgãos da imprensa, da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Atentados em manifestações culturais. Inclusive, no dia 30 de abril de 1981, tá? Uma bomba explode durante um show, durante um show no governo, aliás, no Centro de Convenções, no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, né? E o cara que estava com a bomba acaba morrendo, né? Porque a bomba estoura dentro do carro, em cima do colo dele, né? Então, foi uma tentativa frustrada, mas que se evidencia, de forma clandestina, não mais pelo governo, que esses militares de linhaduras não queriam mudar. Inclusive, a gente lembra da letra aí que a gente viu lá da Regina Flávia e os demais, que mesmo com esse excelente processo de abertura, muitos aí não estavam dispostos a mudar, a abrir para novas ideias, novos momentos aqui nesse momento, tá? Além disso, o governo do Figueiredo acaba restabelecendo o pluripartidarismo, algo que foi decretado lá no AI-2, que foi a proibição de outros partidos, somente dois, né? Além do IMDB, isso foi revogado, ou seja, revoga esse ponto do AI-2, do ato institucional número 2, tá? E acaba autorizando a criação, né? E o funcionamento de vários partidos aí. Imediatamente, a arena que estava do lado da ditadura militar muda e passa a ser o PDS, né? Partido Democrático Social. E também o MDB passa a ser a PMDB, né? Partido Movimento Democrático, dentre outros partidos que foram criados, inclusive aí que nós conhecemos, né? O PDT, o PT e assim por diante. Já a partir do governo do Figueiredo, já aí nesse momento aí de final da ditadura militar. Ok? Então, quer dizer que o governo do Figueiredo já começa, já dá sinais que o Brasil vai encaminhar para um novo momento aí da sua história, que já está chegando também ao fim esse governo ditatorial, tá? Em 1800, aliás, em 1984, tá? Você tem um movimento, uma manifestação chamada Direta Já, né? Essa direta, essas diretas já, foi justamente uma resposta, tá? A um projeto do então deputado Dante Oliveira, tá? Opa, desculpa. Dante Oliveira que garantiria eleições diretas para presidente, né? Ele levou esse projeto para o Congresso para ser aprovado, né? Porque lembre-se, pessoal, que a partir do AI-2, as pessoas não escolheriam mais o presidente, eram os militares que colocavam o presidente lá. E o projeto desse deputado aqui, pessoal, era justamente fazer com que voltasse as eleições diretas. Por isso o nome Direta Já, que foi um grande movimento que aconteceu em 1984. Porém, mesmo com a pressão popular para que o Congresso aprovasse esse projeto, né? Ele foi rejeitado. Mas já mostra, pessoal, que a população está pressionando para que os militares saíssem do poder, para que houvesse eleições livres e diretas aqui, nesse momento. O Congresso rejeitou, no entanto, nesse mesmo ano, tá? Foram feitas justamente eleições indiretas e não mais foram colocadas militares no poder. Isso quer dizer o quê? Que depois do João Figueiredo, tá? Mesmo sendo indireto, escolhido lá pelo Congresso, pelos deputados, tá? O próximo presidente, nesse momento, seria um presidente civil, tá? Então, veja bem. Acontece justamente as eleições e esse cara aí, ó, o Tancredo Neves, acaba se elegendo. Porém, pouco antes de ele assumir a presidência, ele acaba morrendo. E o seu vice assume. Esse cara bem aqui, ó, o José Sarney. O José Sarney, que antes era justamente apoiado, né? Fazia parte da arena, que era o partido dos militares, e ele assume a presidência. Mas o que isso traz de novidade? Não é mais o militar. E ele não foi nomeado, ele foi eleito. O José Sarney, mesmo de forma direta, o Tancredo Neves, né? Eles foram eleitos, tá? E qual foi a grande mudança, qual foi o grande período aqui, nesse momento, pessoal, no governo do José Sarney? Em 1988, foi aprovada uma nova Constituição, tá? Uma nova Constituição acaba sendo aprovada durante o seu governo. Isso quer dizer o quê? Que aquela Constituição militar já não estaria mais em vigência, ok? Porque em 1988, você tem uma nova Constituição, a Constituição civil, aí, cidadã do Brasil. Marca, justamente, o fim do regime militar, tá? Já em 1985, já tem, né? O primeiro presidente civil. E em 1988, uma nova Constituição que vai acabar com a censura, que vai acabar com o autoritarismo, né? Com as prisões arbitrárias, tá? Que vai garantir a liberdade de expressão da população, que vai garantir o direito da população indígena à terra, a população negra também, os camponeses, né? Aquela violência que se tinha no campo, aí, vai ser, digamos assim, vista agora nessa Constituição. O mais que nós temos hoje ainda, né? Nós teremos hoje. Mas, está na lei que agora é preciso combater essa violência. Você tem, a partir de então, pessoal, a chamada nova República, tá? Em 1985, o João Batista Figueiredo, o último presidente militar, sai do poder, tá? E em 1988, você tem a nova Constituição aprovada. E essa Constituição é que nós seguimos até hoje, né? Por ter, justamente, essas mudanças aí, né? Segundo desemprego, licença maternidade, né? Licença paternidade. Direito de voto aos agravos abertos, que até então não se tinha. Não se teve nenhuma Constituição até agora, tá? Liberdade de expressão de imprensa, tá? É a Constituição que nós seguimos hoje, né? Por ela ter esses direitos assegurados, ela foi conhecida como Constituição Cidadão. E no ano seguinte, a Constituição previa eleições presidenciais livres. Isso quer dizer o quê? Que a grande conquista também dessa Constituição é que você tem eleições diretas para presidente, tá? Acaba o período ditatorial aqui nesse momento, tá? Entra, justamente, a chamada Nova República, tá? Que nós vemos até hoje, que é a República Contemporânea que nós temos hoje, tá? E a Constituição de 1988 é a última até agora no Brasil. Beleza? Então, galera, finalizamos aqui a parte da ditadura, tá? O fim dela também. Leiam o material em relação a esse conteúdo. Qualquer coisa, me chame aí, tá bom? Nos vemos na próxima aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.